Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância e do dia a dia. Olá, minhas amigas, meus amigos. Bem-vindos a mais um Papo Certo. Hoje, no nosso Papo Previdenciário, estaremos tratando sobre os benefícios previdenciários decorrentes de acidente do trabalho. E quem vai trazer todas as informações, esclarecer dúvidas aqui para nós, é a doutora Paola Monteiro, advogada, que também é presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB, lá de Santa Maria. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutora. Muito obrigada, Evonir. Muito obrigada, Amanda. É uma satisfação estar aqui hoje no Papo Certo, falar de um tema tão relevante e importante para a sociedade, que é o direito previdenciário, especialmente benefícios decorrentes do acidente de trabalho, que é uma matéria muito cara, embora eu seja suspeita para falar sobre isso. E realmente, o previdenciário e o trabalhista são um dos temas preferidos dos nossos telespectadores que acompanham o Papo Certo. Então, se você tem interesse nesse tema, aproveite e já envie a sua dúvida ou comentário para a nossa convidada responder logo após o término do programa. Agora eu chamo um intervalo bem rapidinho e a gente já volta. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos cinco anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Aproveito para deixar um convite super especial. Tenha uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br e nos envia um direct, porque através dele vocês podem sugerir o assunto, o tema e até mesmo o convidado que vocês querem ver aqui no programa. Então, doutora Paola Monteiro, após sofrer um acidente do trabalho, quais são os direitos do trabalhador? Bem, o trabalhador tem uma série de direitos após sofrer acidente de trabalho, dentre eles receber o benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, assim como em caso de morte, pensão por morte, auxílio-acidente e até mesmo indenização a ser paga pela empresa e estabilidade provisória de 12 meses, aproximadamente. E, doutora, como agendar uma perícia no INSS? A perícia pode ser agendada de duas formas. Primeiro, ligando para um 35, que é o telefone do INSS, agendando diretamente com o atendente do INSS, ou então pela plataforma Meu INSS, que é a plataforma do gov.br, em que você vai entrar com o login e a senha e ir na aba Agendar Perícia Médica. Em média, uma perícia demora muito tempo? Ou depende do caso? Depende do local, depende da cidade, do município e da disponibilidade de perícias. Santa Maria, por exemplo, que é a cidade onde eu resido, demora cerca de um mês, mais ou menos, mas depende muito da demanda mensal do INSS. Doutora, a senhora trouxe aqui um 35, que é o Prevfone, para quem trabalha diretamente com o serviço da Previdência, e o meu INSS. Mas a pessoa, então, que sofreu acidente, pode se dirigir até uma agência ou não vai adiantar? É, que na verdade, hoje, como existem plataformas virtuais e o telefone, o agendamento, através do INSS, quando a pessoa se desloca até a agência, é feito por um computador disponível no local da agência e com o auxílio de algum técnico que esteja disponível, algum servidor do INSS. Bem importante essa informação, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm esse conhecimento, nem mesmo um computador. Enfim, a gente fala meio INSS, o gov.br, muitas pessoas a gente sabe que têm ainda uma certa dificuldade de entender. A própria senha do gov, eu como contador, me metendo aqui no assunto da doutora, eu entendo que foi uma das melhores coisas que o governo criou, que garante ali a segurança de que quem está acessando ali, de fato, é aquela pessoa detentora ali do seu login. E os níveis de segurança também são bem importantes. Então, que bom que tem esse serviço lá na agência para quem se dirigir até lá usar o meu INSS, mas com a ajuda dele. E, Evanir, uma informação também que é bastante importante, é que essa senha do gov.br, ela serve para acessar o meu INSS, assim como a CNH digital e a carteira de trabalho digital também. Excelente. Doutora Paula, eu tenho uma outra dúvida aqui que, na verdade, eu gosto muito de falar, que é sobre prevenção, sobre aquilo que a gente pode cuidar antes de acontecer. Quais os documentos, então, que o segurado precisa apresentar lá no INSS quando for pedir o seu benefício por incapacidade? Bom, o primeiro documento, e mais importante, é o atestado médico, e um atestado médico emitido por um médico especialista ou, então, um clínico geral, mas com a CID, que é o Código Internacional da Doença, período de afastamento, além, é claro, da comunicação do acidente de trabalho, que deve ser emitida pela empresa no momento que ocorre esse acidente de trabalho, e o DUT, que é a data do último dia trabalhado, que também é um documento emitido pela empresa. Assim como outros documentos pessoais, né, logicamente, e é bom levar um comprovante de residência, caso precise fazer alguma atualização diretamente no INSS. A senhora acredita que seja interessante para o segurado que for pedir, então, esse benefício, antes mesmo de se dirigir até a... na verdade, não tem mais se dirigir ou tem, é na perícia que leva essa documentação? Na perícia leva a documentação. Porque também há a possibilidade de enviar pelo meu INSS, né? Exatamente. Mas, enfim, a senhora entende como importante consultar um advogado para juntar essa documentação? Teria algum benefício para ele? É, na verdade, a assistência de um procurador é importante para levar a documentação completa, para que o benefício não demore ainda mais tempo para ser concedido. Um requerimento completo, um requerimento organizado, ele poupa tempo, e a gente sabe que o benefício por incapacidade, por exemplo, é um benefício urgente. A pessoa não está recebendo da empresa naquele momento. Então, precisa ser feita a perícia quanto antes apresentar a documentação, ficar completo e o servidor analisar, antes a pessoa vai receber. E, doutora, além do CID, tem algum outro dado importante que precisa constar no atestado médico quando for entregue ao perito? Além do CRM, do médico, precisa estar expresso o nome completo e, se for possível, indicar o período de afastamento das atividades. Ninguém melhor do que o médico assistente para indicar qual vai ser o período necessário para a recuperação da capacidade para o trabalho. Então, se esse médico assistente conseguir elencar o período de afastamento e levar para o perito do INSS, embora ele tenha liberdade de constatar outro período de afastamento, também seria interessante. Muito bem. Uma dúvida bem comum que nós temos é sobre o valor do benefício por incapacidade, que anteriormente era chamado de auxílio-doença, quando é uma doença relacionada a acidente do trabalho. Qual é esse valor, doutora? Aqui, Evani, nós temos um ponto muito importante, que, diferente do benefício por incapacidade comum, quando não existe uma doença relacionada ao trabalho, quando há constatação de um acidente de trabalho, a pessoa vai receber 100% daquilo que o INSS calcular sobre a renda dela. Então, a renda mensal inicial, o valor do benefício, será de 100%. E, no caso do benefício por incapacidade de decorrência do acidente de trabalho, precisa de tempo mínimo de contribuição? Se o benefício por incapacidade é comum, precisa de, pelo menos, 12 meses de contribuição. Quando existe a ocorrência de um acidente de trabalho, não é necessário esse período mínimo. Muito bem. Sem necessidade de período mínimo, então. E, doutora, quais são os outros benefícios previdenciários decorrentes de um acidente de trabalho pagos pelo INSS? Além do benefício por incapacidade temporária, que é quando o segurado, ele fica temporariamente, como bem coloca o benefício, incapaz e depois pode retornar para as atividades. Tem também o benefício por incapacidade permanente, que, antigamente, era chamado de aposentadoria por invalidez. Quando não há recuperação para o trabalho, a sua capacidade, ela é totalmente perdida. Existe também o auxílio-acidente, que é quando há alguma sequela, alguma limitação para o trabalho, em que é uma indenização paga pelo INSS. E também a pensão por morte, que é paga aos dependentes desse empregado, desse segurado falecido. E, doutora, uma dúvida que eu creio que seja muito comum de quem nos assiste, assim como minha também. O empregado que está em benefício por incapacidade decorrente do acidente de trabalho, ele pode ser demitido? Existe a estabilidade provisória. Ou seja, após a alta previdenciária, o artigo 118 da Lei 8.213 estabelece um período de 12 meses de estabilidade, em que esse empregado não pode ser demitido. Então, tem estabilidade de 12 meses. 12 meses de estabilidade em caso de acidente de trabalho. Mas, e digamos que ele queira se desligar, ele pode? É possível pedir o desligamento. Contudo, é importante observar que, como há estabilidade para uma segurança jurídica, tanto da empresa quanto do próprio trabalhador, do segurado, ele terá que assinar o termo abrindo mão dessa estabilidade. Então, é uma forma de segurar que a empresa não terá prejuízos futuros com o pedido de demissão desse empregado. E esse pedido de demissão dele, ele tem que levar alguma delegacia do trabalho, com o sindicato? É importante levar até o sindicato e homologar junto a entidade sindical para não haver prejuízos realmente. Muito bem, às vezes as empresas têm essa dúvida, né? E o próprio trabalhador, tudo bem, eu estou com estabilidade, mas eu não quero mais ficar nesse trabalho. Então, é possível, sim. É, mas creio que seja raro, né? A pessoa pedir para sair, sendo que tem a estabilidade. Talvez só se ela tem uma previsão de outro emprego em vista, né? Pode, pode acontecer nesse meio tempo de ter uma outra proposta, talvez mais vantajosa financeiramente, enfim. Mas, neste caso, é importante levar em consideração a prevenção para que a empresa não tenha dores de cabeça futuramente. É, aqui a gente fala não só para o empregado, mas a gente também fala para o lado do empreendedor, para o lado da empresa. Então, é bem importante os empregadores ficarem atentos a todos esses cuidados. E evitar a dor de cabeça futuramente. Exatamente. Doutora Paola Monteiro, qual a diferença de benefício por incapacidade, que é o auxílio doença, né? E o auxílio acidente? Bem, o benefício por incapacidade, a pessoa vai receber mensalmente do INSS e vai estar afastada das suas atividades do trabalho para fins de recuperação. Ela está temporariamente incapaz. Então, não pode exercer aquela atividade. Já o auxílio acidente, ele tem caráter indenizatório. Ou seja, o empregado, ele vai receber como se fosse uma indenização pela perda da capacidade para o trabalho e ainda assim pode seguir trabalhando. Ah, segue trabalhando. Então, ele continua recebendo esse benefício e mais o salário da empresa. O auxílio acidente, sim. É interessante. Eu imaginava que uma vez que retornasse ao trabalho, perderia esse benefício. O benefício por incapacidade é perdido. Já o auxílio acidente, não. E o auxílio acidente, ele tem um tempo mínimo? Por exemplo, eu recebi o auxílio acidente neste ano. No ano que vem, me acidento novamente, posso receber ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É, na verdade, vai depender de qual foi a perda da capacidade para o trabalho. Então, precisa ser avaliado nesse momento, dependendo do que acontecer de acidente e qual foi a perda da capacidade realmente. Perfeito. Agora eu vou chamar um intervalinho de um minutinho com os nossos apoiadores, Prime Gourmet e Fortos Grupo, e a gente já volta. O que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app, você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De gramado para o Brasil, o Prêmio Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar desconto. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está sendo transmitido também pelos principais canais digitais da NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN. E, simultaneamente, pelas plataformas YouTube e Facebook. Doutora, falando agora sobre a ótica do empreendedor, do dono da empresa, dos negócios. A concessão de um benefício previdenciário quando comprovada a ocorrência de acidente de trabalho e a responsabilidade é da empresa, pode trazer prejuízos para essa empresa? Olha que pergunta importante e polêmica. Nesses casos, o INSS pode entrar com uma ação que nós chamamos de ação regressiva, em que todos os benefícios que são pagos pela Previdência Social podem ser ressarcidos pela empresa. Então, o INSS resolve entrar com uma ação, comprova a responsabilidade da empresa que não se utilizou dos meios necessários para prevenir esse acidente de trabalho e, consequentemente, essa empresa terá que ressarcir o INSS mensalmente, dependendo do benefício que aquele empregado ou que os dependentes desse empregado forem receber. Importante, eu gostaria de complementar, doutora, me metendo aqui como contador que sou e tendo aí os nossos mais de 200 clientes lá do Grupo Fortos. Muito importante, então, para o empreendedor cuidar o seu PGR. Os EPIs, com todos os seus fornecimentos, treinamento, uso, muito importante, no seguro. Doutora, o que é o PGR, se a senhora puder trazer para nós aqui, essa ferramenta tão importante que o empreendedor tem? O PGR é um programa de gerenciamento de riscos em que, dentro desse documento, vai estar algumas questões que vão prevenir acidentes de trabalho. Então, é um documento que consta quais são os treinamentos necessários, quais são os EPIs necessários, o que precisa ser feito dentro daquela empresa para evitar um acidente de trabalho. É importante que a empresa, além de receber esse documento pela Medicina e Segurança do Trabalho, também faça a leitura completa desse documento. E que, se for o caso, consulte uma assessoria jurídica de sua confiança, para que possa ter ciência de quais são os meios necessários para implantar todas essas ferramentas que são dispostas no PGR e prevenir essas questões relacionadas ao eventual ressarcimento do INSS. Porque, cá para nós, é muito pior ter que depois ressarcir o INSS de um benefício do que aplicar uma medida preventiva. Com certeza. E não basta ter o PGR e engavetar. Exatamente. Que eu vejo que é muito comum, não, para atender a obrigatoriedade da legislação, eu tenho o meu programa de gerenciamento de riscos, está aqui. Sim, mas se fizesses a leitura, vi o qual os EPIs, verificou se tem riscos, né? Exatamente. Como mitigar esse risco, porque o PGR é uma importante ferramenta. E aí, aqui vale uma crítica e uma sugestão para as clínicas que fazem, as clínicas de segurança do trabalho, que fazem o PGR, que não apenas entreguem o relatório, mas façam questão de explicar para o empreendedor e auxiliem, cobrando mesmo, é um serviço aqui para as clínicas, na implementação de tudo aquilo que ela está sugerindo. Eu vejo que falta isso aí, eu vejo uma ausência. E uma coisa muito importante, na minha opinião aqui, como algo para prevenir, é o seguro. Ter um seguro da empresa por acidentes lá que ocorra, para, se acontecer, já ter como se defender, né? É, essa segurança é importante, justamente porque são indenizações altíssimas quando estamos tratando de acidente de trabalho. E, dependendo do risco que a empresa possui, se é uma empresa com um grau de risco muito grande, como metalúrgicas, por exemplo, empresas da construção civil, que tem o trabalho em altura, tem ainda mais riscos de um acidente de trabalho. Então, essa prevenção é melhor ser feita antes de acontecer algum incidente, algum acidente de trabalho, do que depois ter que indenizar o empregado por dano moral, por dano estético, pela estabilidade. Enfim, é uma série de prejuízos para a empresa, fora responder no Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho. E, inclusive, isso se aplica para alíquotas tributárias, porque pode aumentar o tributo da empresa no caso de um acidente de trabalho. Então, a entrega desse programa de gerenciamento de riscos e a efetiva aplicação dele com a cobrança, por exemplo, nos EPIs, quais são os EPIs necessários? O empregado não está utilizando, é importante advertir, ter a formalização dessa advertência. Além, é claro, de instruir, quando se trata de uma empresa com um grau de risco alto, instruir o empregado como ele vai utilizar esse EPI. E, se não utilizar, aplica-se a advertência, se for o caso. Previne a concessão de um benefício por incapacidade temporária, previne o empregado sair do trabalho e ter que achar um outro para colocar no lugar e previne um eventual ressarcimento em face do INSS. Doutora, recebemos uma pergunta através do nosso direct para vocês entenderem como acontece. Lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, todas as segundas-feiras, é publicada a agenda da semana. Então, o pessoal confere lá e envia perguntas para a gente também. Quem fica com sequelas e limitação para o exercício das atividades recebe indenização do INSS? O fato de receber pelo INSS impede o recebimento de indenização pela responsabilidade da empresa? Maria Isabel. Bom, quando há perda da capacidade, digamos que o empregado, o segurado esteja trabalhando e perde uma mão. E ele trabalha no ramo da construção civil. Ele já não está mais 100% capaz para o exercício daquela atividade. Nesse caso, o INSS vai pagar a título de indenização, que é o auxílio-acidente. Ou mesmo, se for o benefício por incapacidade temporária decorrente desse acidente de trabalho, não vai impedir eventual ressarcimento pela empresa. Então, tem o pensionamento provisório ou pensionamento vitalício quando há a perda da capacidade para o trabalho que a empresa deve pagar para o empregado caso haja essa perda da capacidade do trabalho. E são duas situações diferentes. Embora seja o mesmo fato gerador, um implica na responsabilidade da empresa e outro é pago a título de indenização, que é pelo INSS. Muito bem. E quando há o falecimento então do segurado nesse acidente do trabalho, tem algum benefício previdenciário? Quem recebe? Como faz para receber? Eu tive uma situação bastante curiosa no escritório em que o empregado acabou falecendo, veio a óbito e os dependentes pediram benefício no INSS. O benefício é a pensão por morte, mas é uma pensão por morte em que está calcada ali num acidente de trabalho. Consequentemente, essa pensão por morte vai ser paga aos dependentes. E isso vai implicar na devolução dos valores pela empresa também. Então, nesse caso que eu tive no escritório, a empresa foi condenada a pagar os valores que foram pagos pela INSS, a título de atrasados, e mensalmente a empresa precisa restituir esses valores para o INSS. Então, os dependentes têm direito a receber pensão por morte. E é difícil fazer esse encaminhamento? É aconselhável procurar um advogado? É aconselhável procurar um advogado justamente para que o requerimento seja completo, seja feita uma análise mais minuciosa e que seja explícito que houve realmente um acidente de trabalho, até pelas questões de carência, de tempo de contribuição que precisa ser comprovado para o próprio benefício de pensão por morte. E, doutora, qual é o valor da pensão por morte? Também é o valor de 100%. Todos os benefícios que a gente está relacionando a acidente de trabalho, benefício por incapacidade, né? Claro que nós tivemos uma mudança muito drástica em termos de reforma da Previdência que aconteceu em novembro de 2019. Então, inclusive, o cálculo da própria pensão por morte alterou, sendo 50% acrescido de 10% por dependente. E essa pensão por morte, digamos, os filhos recebem, caso sejam os filhos, é por quanto tempo? Depende do período, depende da data do falecimento do empregado, a legislação que rege a época e a idade de cada um desses dependentes. Se for dependente, filhos menores e capazes vai receber até os 21 anos caso esteja estudando também. Então, não recebe além dos 21 anos, diferente da pensão militar, diferente da pensão alimentícia, recebe até os 21 anos. E existe uma alíquota progressiva se houver alguma companheira e essa companheira vai depender da idade que ela possui, o tempo que vai receber a pensão por morte. Muito bem, então não é para a vida toda também. Dependendo da situação, não é para a vida toda. Muito bem. Doutora, o que é a doença ocupacional e qual é a diferença quanto ao acidente do trabalho típico? O acidente do trabalho típico é quando ocorre no exercício das atividades. Então, digamos, o empregado caiu e fraturou a perna e teve que ficar afastado. só que ele caiu porque estava carregando um tijolo ou porque estava carregando um saco de cimento, tropeçou e acabou acontecendo esse acidente. Já a doença ocupacional é uma doença que é adquirida no decorrer das atividades, como, por exemplo, a lesão por esforço repetitivo. Se existe um esforço repetitivo e a empresa não aplica o que está no PGR e é caracterizado um acidente de trabalho, quando, digamos, o empregado começa a sentir um certo desconforto e vai no médico e precisa ficar afastado, afastamento superior a 30 dias, isso também pode ser considerado como uma doença ocupacional, assim como a pressão no ambiente de trabalho. Essas empresas que muitas vezes cobram metas e acabam fazendo com que o empregado desenvolva alguma patologia psicológica que precisa ficar afastado em decorrência de alguma patologia dessa modalidade, sendo assédio moral, assédio sexual muitas vezes e desenvolve algo nesse sentido, também pode ser considerado como doença ocupacional. Doutora, e quem recebe apenas o auxílio acidente pode continuar trabalhando? Apenas o auxílio acidente é possível, porque o auxílio acidente tem o caráter indenizatório, então a pessoa pode receber o auxílio acidente, segue trabalhando normalmente e vai receber o auxílio acidente até o momento da sua aposentadoria. Maravilha, então doutora, excelente as informações que tu trouxe para a gente e para o nosso público, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui no Papo Certo, espero que sejam informações úteis e que auxilie você que está em casa. Com certeza informações muito úteis e hoje eu quero deixar um abraço especial a todos que nos assistem e um destaque lá para o pessoal de Santa Maria, que é a cidade da doutora Paula Montella. Nos vemos amanhã então às 20 horas e 30 minutos no Papo Empreendedor. Esperamos a todos. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri